A CIDADE NO BRASIL O que é que eu te devo? Esse disse 10%. Que pena, esse não é mais o chefe. O que quer dizer? Ele está lá em cima tomando banho. Ele te chama quando sair. Olha, vou te mostrar o que eu vou te dar, Snakes. Eu vou contar até 10. E você vai tirar esta cara feia, amarela, e esse traseiro da minha frente, antes que eu te meta um monte de balas. Está bem, me desculpe. Acabou. 1, 2, 10. Fique com o troco, seu animal. Wow.